Glória a Deus! Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. Eu quero falar com breves palavras o contraste entre a fé genuína e a fé atalho. Irmãos, isso é perigoso. A fé genuína e a fé atalho. Muitas igrejas, infelizmente, apostataram, sobretudo, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, haveria uma apostasia. A apostasia é um desvio doutrinário, onde você guia as pessoas, não de acordo com o propósito de Deus, mas de acordo com a carne das pessoas. E aí, atrai as pessoas na carne para propósitos errados. Em Deuteronômio 33, versículo 27, diz assim, O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele lançará o inimigo diante de ti e te dirá, destrói-o. Então, lá na cruz, Jesus já destruiu todas as obras de Satanás. Todos os efeitos da queda, que vieram pela desobediência até o Eva, porque o homem saiu da posição e aí o inimigo entrou em ação, matando, roubando e destruindo. E hoje, através dos falsos profetas, matando, roubando e destruindo. O que nós vemos aqui é um Deus que já destruiu tudo o mal e diz, vai agora você lá e destrói. Ele destrói, depois ele te ensina a destruir. Ele já ligou no céu e agora ele está te ensinando aqui na Terra como fazer com que isso apareça no visível. Aquilo que já é nosso, aconteça no visível. Amados, a fé genuína, ela vem pelo andar com Deus, pela comunhão com Ele. Não há fé. Ninguém conhece uma pessoa sem passar tempo em comunicação, andando juntos. A verdadeira fé, a fé bíblica, vem do relacionamento. A fé relacional, ela é genuína. Ela vai se configurando aos poucos. É a fé que coloca a comunhão com o Senhor em primeiro lugar. Porque o Senhor nos fez para termos comunhão com Ele. Na avaliação do dia, Ele tinha comunhão com Adão. O homem escolheu se afastar de Deus. Adão e Eva escolheram a conhecimento bem do mal. Os seus olhos foram fechados. O que é morte espiritual? Morte espiritual é isso aí, ó. O castigo. Nós vemos os problemas maiores do que Deus. E nós vemos o pecado mais gostoso do que Deus. Isso é morte espiritual. Não é à toa que o ex do vítico, o Paulo dos Dez Mandamentos, mostra. O primeiro mandamento, adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Porque as coisas ficaram fora do lugar. Para a nossa carne, Deus não é maior. Só se andarmos com Deus e tivermos a nossa fé sarada, a nossa visão espiritual sarada, problema de visão. O homem na carne, ele vê, por vista, o seu problema maior que Deus. Isso é da queda. O nosso irmão Guilherme falou agora pouco. Ele vê o pecado, a mentira, o mal como melhor do que Deus. Isso é da queda. Agora, andando com Deus, nós vamos conhecê-lo e ser sarado nossa fé. A fé genuína é uma fé relacional. Ela é construída a partir disso. Nós temos nos apóstolos que eles se reuniam para se arrepender e se converter. E essa volta para Deus, esse colocar o relacionamento com Deus e o seu testemunho sendo restaurado, é ali que nasce e brota a fé genuína. A fé genuína vai te fazer saber, por andar com ele, você vai ter o seu coração mais e mais iluminado por revelação que ele já fez. É o que ele diz aqui. Deus destruiu o inimigo e agora diz para você, destrói-lo. Então, Deus já fez, agora ele vai edificar a sua fé, ele é o autor e consumador da fé. O que é isso? Autor, ele gera em nós a fé. Consumador, ele nos ensina a usar essa fé e praticar essa fé. Coisa maravilhosa. Então, Deus já fez, Jesus na cruz já destruiu todo o mal. Agora, ele vai renovar nossa mente, abrir os nossos olhos espirituais em comunhão com ele e gradativamente, aos poucos, irmãos, essa fé vai brotando, uma fé sadia que o quê? Onde Deus é o primeiro lugar. Hoje, a nossa comunhão com Deus continua em todo o trajeto em primeiro lugar. Então, a fé agradável a Deus, por quê? Porque é uma fé que vem, que nasce de uma comunhão com Deus. que coloca a necessidade de restauração em primeiro lugar. Veja, aí, essa pessoa vai ter revelação de que Jesus já fez a parte dele. Agora, está nos levando a receber e manifestar a nossa parte. Lá na cruz de João 19, 30, Jesus diz assim, está consumado. Ele já fez. Em Efésios 1, 3, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte e bênçãos. Entende? Nós não temos que convencer a Deus. Nós não temos que mudar a mente de Deus. Deus está decidindo nos abençoar, em curar, em prosperar, em dar tudo aquilo que Adão perdeu e muito mais. A Bíblia diz em Provérbios 8, 35, Aquele que me achar, achará a vida e eu cansar ao favor do Senhor. É uma lógica tão tremenda. O homem se afastou de Deus, perdeu o Deus de vista. Aí o solo começa a dar espinhos e cartos. Qual é a tentação? Eu preciso resolver os espinhos e cartos. Eu preciso ter um jardim do Édre aqui, longe de Deus. Mas isso é apenas um efeito. Espinhos e cartos só vieram porque o homem se afastou de Deus. Isso é o efeito da queda. Então, não adianta querer resolver os efeitos sem ir na causa. O que é a causa? O homem precisa se reconciliar com Deus. O homem precisa se voltar para Deus. E isso é igreja. Pessoas que compreendem essa necessidade, irmãos, de renovar a sua mente e ter uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. E é por isso que nós nos reunimos. Colocando as questões da alma em primeiro lugar. Quando nós compreendemos isto, nessa atmosfera onde Deus é honrado, a fé vai brotar. E as demais coisas seriam acrescentadas. Eles buscam lá em Mateus 6, versículo 23. E diz lá, a partir de Mateus 6, versículo 25, ele diz, não é de estudos para o dia de amanhã. Olha os efeitos da queda. Pelo que comer, pelo que vestir, pelas contas. Ele está falando todos os efeitos da queda. Não fique preocupado com os efeitos da queda. Ele diz assim, volte-se para Deus. A tua fé vai sarar e você vai poder lidar com essas situações. Quer dizer, Deus coloca em primeiro lugar o que é em primeiro lugar. Então, a fé genuína, nós vemos em Atos Apóstolos que eles se reuniam. Veja a primeira pregação de João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos. Veja a primeira pregação de Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Veja o que Jesus falou para os discípulos. Vão e preguem. Arrependei-vos e convertei-vos. Aí, em Atos Apóstolos, eles pregam isso. A primeira pregação de Pedro. Qual que é? Arrependei-vos e convertei-vos. A segunda pregação de Pedro. Arrependei-vos e convertei-vos. Como as cartas de Paulo diziam. Se reconciliem com Deus. Se arrependem dos seus pecados. Quer dizer, essa era a mensagem genuína no início. Onde o homem precisa se arrepender de estar longe de Deus. E converter-se. Voltar-se para Deus. Ficar de costas para Deus. Desde aquela. Então, é uma questão de voltar-se para Deus pela graça. E permanecer voltando com gemidos, súplicas, jejuns. E meditação na palavra para perceber a Deus novamente. Que foi perdido de vista. Este é o verdadeiro evangelho que vai gerar uma fé sadia. Uma fé genuína. A fé genuína vem de um propósito e de uma busca sábia e genuína. Paulo escreveu em Filipenses 3. Uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo. Para conhecer cada vez mais a Cristo. Veja como ele estava focado. Veja como ele sabia o que era a vida cristã. Mas o que vemos hoje é uma fé atalha. A fé atalha é o seguinte. Você sabe que o mundo já é maligno sobre os efeitos da queda. Então, se coloca um banner na frente da igreja. Campanha de prosperidade. Culto de cura divina. Culto de bênção sentimental. O que é isso? Jesus disse que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, ao invés de eu conhecer a Deus. Honrar a Deus e colocar em primeiro lugar. Não. Eu vou agora resolver os efeitos da queda. Isto é um conchavo. Aí eu coloco lá. Campanha de prosperidade. As pessoas vão lá. E elas vão fazer o que? Elas vão pegar as promessas da Bíblia. E tentar prensar sobre Deus com dinheiro. Para convencer a Deus a abençoá-los. Agora no Trampo 23. E dizem assim. Deus já venceu o inimigo. Ele está te ensinando a vencê-lo. Veja que diferença. Nós estamos servindo um Deus que nós conhecemos cada vez mais. Agora o que que apertar e o Paz? Adoram Deus que não conhece. Em João 4.22. Jesus disse para a Samaritana. Nós adoramos quem nós conhecemos. Porque a salvação é de Deus. Mas vocês, Samaritanos. Adoram Deus que vocês não conhecem. Como é que eu vou conhecer uma pessoa? Se eu não investir em conhecer. Aí os cultos não estão centralizados em Deus. E conhecer a Deus. E arrepender os seus pecados. E renunciar a sua carne. E confessar os seus pecados. Não. Os cultos estão centralizados em o que? Envelope. Benção. Campanha. Quando é que nós vimos na Bíblia? Jesus, os discípulos. Ou um versículo da Bíblia. Que ele chamava o povo para buscar as suas necessidades. Não há? Jesus até censurou. Ele falou. Vocês vêm por causa do pão. Por causa da saúde. Jesus sempre curava e multiplicava o pão. Isso é óbvio. Mas como efeito. Porque a bênção como efeito. Ela é bênção. Mas a bênção como alvo. É pecado. Porque o alvo da igreja é Cristo. Você está entendendo? Quando nós compreendemos isso. Não é um mero detalhe. Isso faz toda a diferença, irmãos. Porque a bênção adquirida às pressas. No final não será abençoado. Porque a pessoa está adquirindo coisas. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está dando certo. O que adianta dar certo se não está certo. Não está de acordo com as escrituras. Aí o que nós vemos é. A pessoa pede um coração cheio de dúvida. Sujo. Porque ele não está santificando a sua vida. Ele está lá só jogando em envelope. Esperando a bênção. Campanha após campanha. Campanha após campanha. O que acontece? Mesmo que ele receba aquilo. O caráter dele é transformado. Aí se torna uma pessoa avarenta. Egoísta. Que dá mau testemunho. Vive na igreja. É abençoado. Mas ninguém vê mudança de vida. Na vida dele. No caráter dos transformamentos. Isso é mais importante. A mudança no caráter. Um bom testemunho. Porque os ímpios não vão ser ganhos. Porque você está sendo abençoado. Porque você está ficando rico. Você acha que os ímpios vão querer? Só se for por avareza eles vão também. Mas aí você é um avarento. Deixa eu ver outro avarento. A vida diz que a avareza é a idolatria. Lá em Colossenses 3. Diz que a avareza é a idolatria. Efésios 5 diz que a avareza é a idolatria. Então o que nós estamos vendo é o que? Quando a pessoa, ao invés de limpar o seu coração. Não. Eu quero a bênção. Aí com o coração sujo pela mágoa. Quero forçar Deus com o dinheiro. Com o envelope. Convencer Deus com o dinheiro. Que Deus é este? Não. Deus é a Bíblia. Forçar Deus com os sacrifícios. Há Bíblia em Hebreus que quando Jesus fez o sacrifício não resta mais sacrifício pelo pecado. Você não tem que dar nada para Deus te salvar, te perdoar, te abençoar. Nada você pode dar. Porque se você der, o sacrifício de Cristo foi do lado para você. Porque o sacrifício de Cristo pagou para você ser salvo, aceito e abençoado. Nada pode ser acrescentado. Agora se como filho você dá para o avanço do reino com alegria, com amor. Senhor, como filho. Deus ama o que dá com alegria. Agora se você der para ser abençoado ou der aquele que dá com necessidade ou com tristeza. Deus não recebe. Deus ama o que dá com alegria. E essa exposição de dar com alegria. Só quem conhece a Deus que vai dar com alegria. Quem não conhece a Deus dá por quê? Eu vou dar porque eu quero a bênção. Eu vou dar porque é o único jeito de Deus ser convencido a me abençoar. Então essa ideia de que eu tenho que pagar pela bênção é um outro evangelho. Paulo escrevendo em Dados capítulo 1, se alguém viesse e pregasse um outro evangelho, mesmo que fosse um anjo do céu, não escute ele porque está contaminado. É o espírito do erro. Que transfigure o anjo de luz, parece que é de Deus. Mas as coisas de Deus estão aqui, na palavra. O que sai da palavra não é de Deus. O que vemos então é que a fé atalho é uma fé aonde a pessoa segue um Deus desconhecido. Ela não quer conhecer a Deus. O que ela quer é arrancar de Deus o que ela quer. Por causa dos efeitos da queda. Paulo pregou lá em Atos 17, 23 e diz assim. Esse Deus desconhecido, este é o Deus que eu prego para vocês. Então as pessoas não estão investindo em conhecer a Deus, se arrepender dos seus pecados, temer a Deus. É uma safra de cristãos carnais, mundanos, cheios de relacionamentos quebrados. Estão ali semana após semana fazendo campanha e incentivados por lobos. Irmão, porque incentivar campanha é usar a maísca carnal para pegar carnais. Porque, olha, os efeitos da queda são tudo por aí. Pessoas desempregadas, pessoas doentes. Agora, se trazer as pessoas por causa da doença, trazer as pessoas por causa do problema financeiro e dizer que se elas deram envelope, está resolvido. Esse não é o Evangelho de São Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Judas. Porque o Evangelho de São Jesus Cristo, venha, se arrependa, se converta, de graça recebei Mateus 10, 8, de graça dá. Esse é outro Evangelho, irmãos. E aí a featária, o missionário, diz assim. Eu não conheço a Deus, não sou ensinado a conhecer a Deus, não sou ensinado a arrepender dos meus pecados e me converter. Eu sou ensinado a o quê? Agora você deu, agora você pode forçar Deus, cobrar Deus, exigir Deus, prensar Deus na parede. Agora Deus é obrigado, porque você deu dinheiro, Deus é obrigado a te abençoar. Isso é uma featária. Funciona? Funciona. Porque Deus não volta atrás da sua palavra. Ele disse que pedir meu nome eu dou. Só que esse tipo de relacionamento não agrada a Deus, esse tipo de culto não agrada a Deus. E esse tipo de culto não gera pessoas salvas. E o que adianta ganhar no mundo inteiro é perder a sua alma? Não se pode ser salvo tentando forçar Deus a te abençoar quando a Bíblia mostra que Deus já nos abençoou e que agora está nos levando a crer, a ver e a praticar isso. Quer dizer, são duas propostas totalmente diferentes. Em Gênesis 1, Deus diz A. Em Gênesis 2, né, também. Aí em Gênesis 3, de repente, diz completamente contrário. É assim que Deus disse? Não, é totalmente diferente. É uma outra linguagem, uma outra proposta. Hoje o que nós vemos é uma outra proposta. Enquanto Deus está nos chamando ao arrependimento, à conversão, à santificação, ao temor, à renúncia, a conhecer a Deus, a dar o bom testemunho, a ir na igreja para ser transformado no caráter. Essa é a proposta em Deus. E enquanto a pessoa está fazendo isso, a fé vai brotando. Nós vemos que as pessoas não têm paciência, é mais fácil chegar lá e chocar o envelope. Porque você vê que os que andaram com Deus tiveram provas, foram perseguidos e tiveram tempo de espera, irmãos. Você pode ver isso na vida de todos que levaram Deus a sério. Tiveram tempo de espera e de sofrer. Mas, lá, ó, prometo para você que se você der isso aqui, você pode preencher a Deus e no outro dia Ele te dá. Irmão, este é o Evangelho que arranca aquele que não entra pela porta, é ladrão e santuador. O que nós estamos falando é a fé genuína e a fé atalho. Tentar forçar Deus, tentar convencer a Deus a te abençoar com sacrifícios é uma fé cega. Tentar fazer Deus favorável. O que eu faço para Deus ser favorável? Eu preciso disso. Olha, se você der dinheiro, você torna Deus favorável. Mas Deus se tornou favorável quando Deus derramou o seu sangue. Quando Israel pecava, uma vez por ano, o seu sacerdote, por exemplo, a tua família pecou. Você oferecia um animal em holocausto. Se a família fosse muito pobre, daria uma pombinha. Ou se fosse muito, muito, muito pobre, daria um punhado de farinha. Então, você ia lá e oferecia aquele sangue. O sumo sacerdote, uma vez por ano, pegava aquele sacerdote, pegava aquele sangue, que foi oferecido pelo pecado, pegava o sangue e ia até o Santíssimo Lugar. Até o Santíssimo Lugar. Quando ele chegava lá no Santíssimo Lugar, tinha a arca. E em cima da arca tinha uma tampa chamada propiciatório. O que quer dizer propiciatório? Deus se tornava propício, favorável. Então, ele pegava o sangue e colocava na tampa do propiciatório. E Deus, vendo o sangue, perdoava o povo. Deus, vendo o sangue, perdoava o povo. Porque aquele sangue era o memorial de que Jesus iria morrer. Porque o salário do pecado é a morte. O sangue é a vida, não é? Então, o que nos justifica diante de Deus, irmãos, é o sangue de Jesus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, o que nós vemos é, como é que eu faço Deus ser favorável a mim? A Bíblia diz que em Efésios 1,6. A Bíblia diz que nós somos agradáveis a Deus, confiados no sacrifício de Cristo. A Bíblia diz em Colossenses 1,12, que nós somos merecedores, dignos, somos abençoados em Cristo. Todas as promessas do Novo Testamento, irmãos, que falam que nós temos uma herança em Cristo. Então, pelos métodos de Cristo, eu coloco minha fé em Cristo e recebo isso em Cristo. Não pode ser em envelope, em campanha, em sacrifício pessoal. Não, irmãos. Isso é uma tentativa substitutiva. Deus não aceita. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a fé verdadeira não substitui Cristo. Porque se você crê, por exemplo, o sacerdote diz assim, irmãos, nós vamos fazer um sacrifício. Você vai dar um sacrifício. E quando você fizer esse sacrifício, você vai ser abençoado. Depois desse sacrifício, será abençoado. Irmão, o sacrifício já foi feito lá na Cruz do Calvário. Se você crê nesse sacrifício, pode até dar certo. Mas é pecado que você crê nesse sacrifício aqui, dessa campanha, mas não naquele sacrifício que já foi feito, já foi pago. Então, esse sacrifício aqui passa a ser o quê? Anátema. Você está substituindo o sacrifício de Cristo por outro sacrifício. E a Bíblia mostra, irmãos, em hebreus, que não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, isso é perigoso. Irmãos, depois que você levar essa rosa, que eu vou orar por 50 reais, você vai levar essa rosa. E quando você colocar essa rosa na sua casa, a partir dali, a tua vida vai ser abençoada. O que ele está dizendo? O que Cristo fez não valeu nada. Tua vida não mudou. Vai mudar agora. Quer dizer, eu sou Cristo. Jesus dizia, muitos viram em meu nome e diriam, eu sou Cristo. O que é Cristo? Cristo quer dizer ungido. Eu estou ungido. Eu sou ungido. Deus falou comigo, um anjo falou comigo. E quando você comprar essa rosa e colocar, a tua vida vai mudar. Você coloca a tua fé na rosa. Agora, o espírito imundo agem, só que você não é salvo, porque a fé é salva. A fé é em Cristo, não no objeto. A fé é no objeto de idolatria. O Senhor diz na Elitronômio, quando o profeta vier e falar um sinal e aquilo acontecer, você está sendo tentado para ver se você quer aquele resultado rápido ou se você vai continuar confiando no Senhor. Isso é um atalho. Deu certo, ele falou, ele falou, ele falou. Como é que funcionou? Dá certo, mas não está certo. Entende como é? Aí a pessoa faz aquele sacrifício e as coisas começam a melhorar. O que é isso? Satanás diz assim, tudo te darei, se prostrado me adorares. Você está adorando um objeto? O inimigo começa a dar. O inimigo começa a dar, mas isso não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo confirma o sacrifício de Cristo. Não o sacrifício de dinheiro de pessoas. Ele não confirma. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Se é o Espírito engano, o Espírito erro, o Espírito anticristo, falsos profetas, isso é o grande anjo de luz. Por quê? Porque a palavra de Deus nos adverte. Entende? Então, quando nós anulamos o sacrifício de Cristo, pisamos no sangue de Jesus, e ao invés de nós nos arrependermos, santificarmos, e irmos na igreja para sermos transformados, não quer saber de ser transformado? Não quer saber de dar o pecado? Não quer saber de me humilhar? O sacerdote faz por mim. Eu pago ele. Ele se consagra por mim. Ele vai no monte por mim. Ele ora por mim. Eu fico aqui, no pecado, no danismo, nas televisões pornográficas, eu fico no danismo. Não preciso fazer nada. Eu só preciso dar o dinheiro, porque eu estou pagando, alugando o sacerdote. Ele se santifica por mim. Ele vai lá no monte buscar água. Eu só pego água, levo para casa, dou uns cinquenta e um para ele, e essa água aqui, eu posso continuar no pecado, no danismo, essa água aqui resolve tudo para mim. Você sabe o que é? Este não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma fé atalho. E muitos, é o Evangelho que muitos entrarão pela porta larga. E poucos entrarão na porta estreita, irmãos. O Evangelho da santificação, do temor, da renúncia. Onde está as pessoas que dão bom testemunho? As pessoas que vão na igreja para realmente mudar de vida, não só financeiramente na saúde, mas mudar o coração, o caráter, os relacionamentos. Em vez de ensinar a palavra verdadeira, fico fazendo comércio e venda. O Senhor disse que é minha casa, minha casa de comércio, minha casa de venda, minha casa é casa de oração. E aí é uma venda após a outra, irmão. Tudo em venda. Sempre estou inventando algo para vender. Acabou uma venda, já começa a outra. Já acabou o cajado, agora vamos vender o manto. Já vendeu o manto, já vendeu a cruz. Aí é uma lasca da cruz. Agora vamos vender a pedra que Jesus ressuscitou. Agora, sempre, semana após semana, após semana, após semana, após semana. Tudo é venda. Tudo é comércio, é venda, é comércio, é venda, é comércio, é venda. E isso não é do Espírito Santo, irmãos. Esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não opera dessa maneira. Precisamos, irmãos, ficar na simplicidade do Evangelho. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2, 3 e 4, cuidado que assim como a serpeite e o Noéva, vocês não sejam separados do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para um outro Evangelho. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a fé é verdadeira, irmão, você está ali na simplicidade. Aí você está ali, Ricardo, santificando a sua vida, temendo a Deus, porque, você veja, quanto tempo o Davi sofreu até ele reinar? Porque, quando nós levamos os assédios, somos provávemos. Nós passamos por um período de prova, de espera. O verdadeiro Evangelho, irmão, você vai ser perseguido, você vai passar por prova, você vai passar por período de espera. Mas ele diz, o que você está fazendo essa igreja? Lá você tem demunera, depois você tem demunera. Eu vim aqui uma semana, eu coloquei, olha que o meu filho já mudou. E, é, pastor, eu estava 20 anos negando, aconteceu em nada. Pisei aqui, minha vida mudou, sabe? Olha, que instantânea, ladinho, olha, mágica. E nós vemos que com Paulo não foi assim, com Pedro não foi assim, com João não foi assim, com ninguém que levou Deus a sério foi assim. Todos eles passaram pela moeda de Deus, e todos eles foram transformados, todos eles foram santificados, todos eles passaram por aquele processo para honrar a Deus, para temer a Deus, para ter transformação de vida, de estar pronto com as vestes brancas, com as vestes transbordando, para subir no arrebatamento. Todos eles foram ensinados na palavra do Senhor, não, não precisa disso. Você está nessa igreja aí, tua vida não muda, veja como eu vim aqui, em uma semana mudou tudo. Irmãos, cuidado com coisas assim, porque as coisas de Deus é com perseverança, nós podemos ver na palavra do Senhor, é com arrependimento, é com muita luta e batalha. Essas coisas mágicas, essas coisas são mágicas mesmo. E Deus diz lá em Dutro Lama que os mágicos me deram o reino de Céu. Então, cuidado com magia, com feitiço. Vamos ficar no Evangelho. Passou, estou levando Deus a sério, Daniel vai atacar. Estou levando Deus a sério, José vai preso, a pessoa está levando Deus a sério, está fazendo prova, está fazendo outra, mas já está buscando Deus, está temendo a Deus, está arrependendo seus pecados, está no caminho certo. É isso que nós temos que fazer, é buscar o reino de Deus e colocar a bênção em segundo lugar. Agora, se eu colocar a bênção em primeiro lugar, e uma fé atalho, e tentar forçar Deus, me dar, me dar, me dar esta bênção. Irmãos, este não é a bênção do Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar em nome do Senhor. Amém. 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 Amém.